E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, depois de bastante tempo, trazendo um videozinho aí de MC5 pra nós, molecada. Mas o seguinte, eu queria estar dizendo que talvez esse seja o meu último vídeo de Modern Combat 5. Temporariamente, vai, eu não vou abandonar o jogo de vez, mas eu queria dizer que devido a alguns problemas e tal, eu tô com o canal parado, mas não acabado, tá galera? Mas assim, pretendo voltar com tudo no MC6, no MC6, nossa, é até difícil falar. No MC Versus, Modern Combat Versus, que está para lançar até o fim do ano, segundo fontes, tá galera? Então, como a Gameloft já anunciou o trailer, ela não ia anunciar o trailer de um jogo que vai sair daqui a 20 anos, não. O jogo vai sair ainda este ano, tá? Para Windows 10, bababá, bababá. E assim como foi no MC5, pra quem se lembra aí do lançamento. Então galera, eu vou ficar no anonimato até lá. Então assim, continuarei jogando, mas eu não vou estar trazendo vídeos, galera. Esse daqui vai ser o meu último vídeo até o lançamento do MC Versus de MC5. Mas eu estarei jogando, vocês vão me encontrar lá nas partidas, lá quem tiver o azar de trombar comigo. Mas assim galera, eu queria dizer que claro, não irei abandonar o jogo, tá? Em momento algum. É, mas... É, tudo é um ciclo, né? Então eu acho que o jogo já bateu o ciclo dele ali, não tem mais o que evoluir. Os caras tentam incluir um negocinho aqui, um negocinho ali, e não evolui. E o MC Versus, pelo trailer que eu vi, meu, vai vir com uma proposta alucinante. Sim, vai ser futurista, chora, chora não, chora mais, chora menos, chora pouco, chora nada. Ah, vai ser futurista, vai vir na pegada do Cold. Ah, tá clonando no Cold? Não, primeiro, quem começou com isso foi o Titanfall. Então nada se cria, tudo se copia, tudo é inspirado. Então o MC6 vai vir em uma pegada muito mais louca. E é isso que eu gosto, eu gosto de novidade. O MC5 já bateu, não tem mais novidade, não tem mais o que fazer no MC5. É só jogar e diversão agora. E eu não vou ficar ludibriando vocês com um monte de vídeo sem nexo. Eu quero trazer dicas, quero trazer informações e tal. Então eu estarei trazendo dicas de MC6, informações referentes ao lançamento do MC Versus. Nossa, eu falo MC6, mas é MC Versus, tá? Não existe MC6, existe MC Versus, caramba. Mas enfim, talvez seja MC6 Versus, sei lá, ainda não sei. Mas é isso que eu quero estar trazendo, entendeu? Renovando aí essa... É uma necessidade minha de estar inovando, trazendo coisa diferente. E eu senti que o MC5 já atingiu ali o ponto, sabe? Então não tem mais o que fazer, cara. Não tem, sabe? Eu não tô mais sentindo prazer em trazer MC5. Tenho muito prazer em jogar, claro. Tô sempre ali. Que nem eu falei, no anonimato. O que eu vou ficar fazendo nesse período? Eu vou ficar participando de lives aí do Virtuys, do Mano Elder e tal. Pretendo voltar a participar dessas lives. Mas eu ficarei no anonimato, entendeu? Sem estrelismo, sem nada. Só quero jogar. Só quero brincar e dar risada aí com vocês. Então, eu espero que vocês entendam minha posição. É mais do que ficar tentando barganhar inscritos. Cara, eu não tô, sabe, aqui pra isso. Eu tô aqui pra, meu, somar, contribuir. E eu tô vendo que não tem mais finalidade. Não tem mais o que eu ficar trazendo. Nada mais é novidade. Nada mais é novo. Tudo já tá saturado. Vocês já conhecem tudo. Pra que eu vou ficar aqui batendo a nave. Falando de coisa que vocês já sabem, entendeu? O que eu quero é trazer coisa nova. MC6, MC Versus. Vai ser tudo novo. Ninguém vai... Todo mundo... Você imagina. Todo mundo vai começar do zero, velho. Não vai ter pró, não vai ter noob. Vai ser todo mundo do zero. Todo mundo da mesma estaca. E vai vencer quem se dedicar mais. E esse negócio vai ser muito louco, galera. Vai ser muito louco. Eu vou estar jogando. O CPT vai estar voltando. O Sem Nome vai estar voltando. O bagulho vai ser muito louco. E vai ser tiro, porrada e bomba pra todo lugar. E eu quero abrir lá. É todo mundo. Galera... Conto sempre com o like de vocês. E até o MC Versus. É... Talvez eu traga um pouco de BF. Modern Strike. Mas MC5 não pretendo estar trazendo mais. Infelizmente, espero que vocês entendam. E respeitem minha opinião. E não é permanente. Que nem eu falei. É temporariamente. Não vou parar de jogar MC5. Eu gosto. Entendeu? É fogo. Eu gosto do bagulho. Não tem como... Eu gosto, mas eu vou fazer birrinha. Não vou estar aqui sempre, caramba. Mas... É... Que nem eu falei. Não tem mais conteúdo pra trazer. Então eu não vou ficar inventando. Coisinha supérflua. Pra ficar ganhando views. Prefiro... Eu tô sendo verdadeiro com vocês. Tá ligado? Eu tô sendo sincero. Como eu sempre fui. E essa é a minha visão. E conto com o like. Conto com o comentário. Conto com o inscreva-se. Se você não é inscrito. E é nóis, moleque. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Piu. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bomber deploiado. Vamos lá, vamos lá.